Nessa vídeo aula, nós iremos baixar aqui, pegar a imagem que nós subimos no Docker Hub e testar o Compose aqui no nosso ambiente local. Então, está aqui para baixar, ela é docker pull command para teadriano barra api.ts No caso aqui, eu acho que eu já deletei a imagem do meu host, mas caso você ainda não tenha deletado, você dá um docker rmi para deletar a imagem, vou pegar essa daqui de teste, 1, 2, 3. Se der algum conflito, você pode passar o comando "-f", que é para forçar. Então, se eu der o docker images novamente, então está aqui, ele deletou aquela imagem. Então, eu vou dar só um cls aqui para limpar. Então, nós não temos mais a imagem aqui no nosso host. Eu vou abrir aqui o vscode. Então, eu alteri aqui para pegar a imagem que eu subi lá no meu docker hub, então é teadriano barra api.ts Eu vou passar a porta 3050 aqui no meu host, para 3050 do container, linkando aqui com a base de dados, que nem nós fizemos na vídeo aula anterior. Então, eu vou executar aqui o comando docker compose. Deixa eu só pegar aqui, up, para que ele possa subir aqui. Então, ele vai baixar a imagem lá do docker hub. Já existe as leis, porque eu queria aqui da minha máquina. E ele baixou a imagem de lá e já criou aqui, subiu a nossa aplicação junto com a base de dados. Então, está rodando aqui na porta 3050. Eu vou abrir aqui o navegador, local host, 3050. Está lá, nosso projeto está sendo executado. Vou passar aqui agora só para ele buscar. Então, aqui ele já tinha um resultado. Então, pegando aqui do postman, eu vou pegar o delete, passando aquele id que eu copiei e colei lá. Então, notícia deletada com sucesso. Se eu der um get e pegar aqui. Então, a nossa imagem está funcionando normalmente. Então, já está pronta para que possamos publicar ela lá no portal do Azure. Eu vou abrir aqui.